Está no ar o digital show da Guapo Hollywood. No início do set aparece um indivíduo com um pendrive na mão. Ele pluga e começa a tocar a música. Até que a música, assim, para duas vezes, porque ele tira e põe. Porque acha engraçado aquilo tão pequeno produzir uma música tão alta. Quando ele olha para trás, ele vê todas aquelas estrelas em posição, dançando em perfeita harmonia. E isso o inspira a ser como eles. Até que ele tenta, persiste, se dedica e quase chega a desistir. É aí que todas aquelas estrelas fazem um círculo em volta dele, o motivando a continuar tentando. Essa motivação o faz crescer e ele atinge o ponto mais alto da carreira. E se revela como um personagem que o faz se tornar um dos maiores ícones do cinema de todos os tempos. Ele é Charlie Chaplin. Essa é a importância da sua fé, resiliência e rede de apoio para não desistir dos seus objetivos. E a Guapo deseja que com essa história você não desista dos seus sonhos. E a Guapo deseja que com essa história você não desistir dos seus objetivos.